Alguns lembretes importantes. Como sabemos, o sujeito de qualquer oração não pode vir precedido de preposição. Assim, os pronomes pessoais do caso reto ou sujeito, na função de sujeito, também não podem ser precedidos de preposição, em hipótese alguma. Na função de objeto verbal, os pronomes pessoais do caso reto podem vir precedidos de preposição. Por exemplo, dei um livro a ele. A ele é o meu objeto indireto, precedido da preposição a. Enviaram um e-mail para nós. Nós é o objeto direto, precedido da preposição para. Constitui em exceção, entretanto, os pronomes eu e tu, diante dos quais não se admite preposição, mesmo na função de complemento verbal. Eles devem ser empregados, então, respectivamente, nas formas tônicas, mim e ti. Por exemplo, a grande dúvida que paira, muitas vezes, sobre isso, entre mim e ele, ou entre eu e ele? Entre mim e ele, não há divergências, e não entre eu e ele. Entre mim e ti, não há divergências, e não entre eu e tu. Sem você e mim, eles não conseguirão, e não há forma sem você e eu. A mesma coisa, perante mim e vós, todos falarão, e não perante eu e vós. Sobre mim e vossa senhoria, não há dúvidas, e não sobre eu e vossa senhoria. Outra observação importante a respeito dos pronomes eu e tu, eles podem ser empregados como sujeitos de um verbo no infinitivo, embora, antes deles, exista preposição. Vejam aí, não combine nada sem eu mandar. Eu está depois da preposição sem, e ele é sujeito do verbo mandar. Veja, ao desdobrarmos a oração reduzida, eu mandar, nós teremos a oração que eu mande. Percebemos, assim, que o pronome eu está funcionando como sujeito do verbo mandar. A diferença é aquela notada nas seguintes frases, muito comum. Então, isso é para mim ou isso é para eu, na qual mim é complemento, ela está correta. Ou então, isso é para eu fazer, na qual eu é sujeito do verbo fazer, também está correta. Outra observação, agora, a respeito dos pronomes oblíquos de terceira pessoa, lhe e lhes. Gramaticalmente, eles são formas do objeto indireto, sempre. Eles ligam-se, portanto, a verbos que exigem preposição. E eles podem ser substituídos por a ele, a eles, a você, a vocês, respondendo a pergunta a quem, para quem. Veja o exemplo. Enviei-lhe o livro. Enviei o livro a ele, diz a mesma coisa. Enviei o livro a quem? A ele. Tudo isso lhes diz respeito. Tudo isso diz respeito a eles, a vocês. Diz respeito a quem? São, pois, incorretas as formas. Não lhe convidamos. Nunca lhe evi. Nesses casos, não há possibilidade de substituição por a ela, a ele. Nem responde a pergunta a quem. Mas, simplesmente, quem? Não vi quem? Ela. Trata-se de objeto direto. E a forma correta, então, é. Não o convidamos. Nunca o vi. Outra observação importante. Alguns verbos transitivos indiretos não admitem o emprego dos pronomes lhe ou lhes como seu objeto indireto. Devemos substituir o lhe e o lhes por a ele, a você, a alguma coisa. São estes verbos. O assistir, no sentido de ver, de presenciar. O ajudar, o aspirar, o presidir e recorrer. Vejam algum exemplo. Assistirei à sessão de hoje. Assistirei a ela. Ajudam sempre aos necessitados. Ajudam sempre a eles. E não ajudam-lhes. Essa forma não existe. Aspirava ao cargo. Aspirava a ele. E jamais aspirava-lhe. Forma não aceita. Outra observação agora sobre o pronome oblíquo si. Esse pronome deve ser empregado em frases reflexivas. Isto é, em frases em que a pessoa do sujeito que pratica a ação é ao mesmo tempo aquela que recebe a ação verbal. Por exemplo, ele queria todos os seus pertences junto de si. A pessoa do sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação verbal. Espero que você tenha trazido os documentos consigo, com si, pois é a mesma pessoa. Incorreta, portanto, a frase do tipo, ofereço este livro a si. Pois o sujeito da ação é um ser e o ser sobre o qual recai a ação verbal é outro. Não há irreflexibilidade. A forma correta é, ofereço este livro a você. Encerramos assim a nossa aula sobre a colocação dos pronomes oblíquos. E aí E aí E aí